A presidenta Dilma Rousseff disse hoje no Twitter que tem acompanhado com atenção os problemas na área de segurança no Maranhão. O ministro da Justiça anunciou 11 medidas emergenciais para conter a onda de violência no sistema penitenciário do Estado. Entre as ações estão transferências de presos, capacitação de policiais e criação de um comitê para ações nos presídios do Maranhão. Em São Luís, capital do Maranhão, ônibus foram incendiados e delegacias foram alvejadas por tiros depois de conflitos registrados em presídios do Estado. As medidas definidas pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o governo maranhense, têm o objetivo de diminuir a violência no sistema prisional do Estado. Alguns presos devem ser transferidos de penitenciárias estaduais para presídios federais de segurança máxima. Também vai haver transferência de presos para unidades prisionais que estão para ser inauguradas no Maranhão. O efetivo da Força Nacional no Estado deve ser reforçado. Os policiais vão receber apoio, capacitação e atendimento. Os presos vão receber assistência médica. Serão implantados núcleos de atendimento aos presos e familiares. Vão ser propostas medidas para viabilizar procedimentos de execução penal, como depoimentos por videoconferência. Vão ser implantados no Estado mecanismos para propor alternativas penais e monitoramento eletrônico. Vai ser desenvolvido um plano de ação integrada de inteligência e segurança prisional. Entre os objetivos estão identificar associações criminosas que atuam em presídios e evitar o uso de celular pelos detentos. As Defensorias Públicas do Maranhão e da União vão coordenar um mutirão para avaliar a situação de cada preso. O trabalho vai identificar, por exemplo, os detentos que têm direito à progressão da pena. E vai ser criado um comitê de gestão integrada. A nossa presença aqui hoje no Estado do Maranhão se prende a uma linha muito claramente definida do Ministério da Justiça de apoiar permanentemente as unidades da federação que vivenciem problemas na área da segurança pública. Essa é uma linha que o Ministério da Justiça segue, ou seja, de apoio às unidades federativas, sempre respeitando a autonomia, sempre respeitando os limites da nossa atuação e buscando somar esforços para que nós possamos, evidentemente, contribuir com a unidade federativa no equacionamento de problemas na área de segurança pública. O Ministério da Justiça destinou, nos últimos dois anos, R$ 1,2 bilhão para a construção e reforma de presídios em dez estados, incluindo o Maranhão, onde os investimentos passam de R$ 7 milhões. Existem atualmente, em andamento, 100 contratos para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos prisionais em todo o país. Essas obras devem gerar 47 mil vagas no sistema prisional. Existem ainda, em execução, outros 48 contratos mais antigos que devem criar 56 mil vagas.